Olá pessoal, eu vou estar refazendo agora um vídeo que eu fiz com o Rádio Stevenson para a Noron P.I., uma investigação que eu já tinha feito em busca de um fantasma específico. Eu estava dando uma olhada online para ver se eu descobria alguma coisa mais que eu pudesse colocar na lista de evidências específicas de um dos fantasmas do local que eu vou estar indo agora. E realmente tinha um que eu não tinha colocado na lista e estava muito complicado de conseguir qualquer interação do fantasma. Então, eu vou estar refazendo agora. Isso não afeta em nada o jogo, além de eu ter um pouquinho a mais de dinheiro. Vamos lá. A figura velha na cozinha, os passos, deixa eu dar uma olhada. O que mais que ele fala aqui. Os locais que a gente vai ter que prestar atenção é a cozinha e o porão. Do e-mail é isso. Aí, nos arquivos, Polk, Slitch, a foto, Ellen Wagner. Daqui. Esses dois últimos, tornam todos os fantasmas mais ativos. Tá? E esses quatro aqui vão aumentar a atividade em particular do fantasma que eu quero, que é o residual do Sr. Wagner. Eu não lembro o primeiro nome dele. Enfim. Vamos ver se está tudo direitinho. Eu fiquei com o receio na hora que eu cliquei ali, de ter apagado as notas. Mas está tudo certo, a gente pode investigar. Eu já tenho todos os áudios daquele fantasma. Então, a gente vai estar caçando, primariamente, a... Deixa eu só ver se eu... É, está tudo certinho. Eu fiquei com receio se eu tinha ligado ou não a gravação. Podia estar falando sozinho comigo. Isso é maravilhoso. De repente, eu faço a coisa toda, pego o fantasma e vocês não veem nada. Aquele texto inicial não muda de investigação para... Cada caso tem o seu próprio, mas... Não vai mudar até a gente ir para uma outra localização. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero pegar a... A câmera. Aí o gravador. O IMF e o termônico, para mim, não faz muita diferença a ordem que eu vou pegar. Mas eu estou dando preferência a pegar a câmera primeiro. Está sempre mais fácil de ter ela à mão. É, só para fazer um teste. Esse jogo, ele não limita as suas fotos, que nem o Phasmo e outros jogos do tipo. O que é bem inteligente, porque... Hoje em dia, as... Câmeras têm tanta capacidade de memória, que é irrelevante quantas fotos você tira. Você precisa tirar muita, muita foto para a coisa fazer diferença. Eu vou fazer uma... Passada rápida. Aqui com o termômetro, ver se eu capturo alguma coisa. Esse barulho aí é o... O aquecimento da casa. Sempre que eu estou vindo aqui e eu viro para cá, eu tenho a impressão que isso aqui é um... É a aparição. Por um instante. O que é isso? VZMF, parece normal. A gente vai ficar um bom tempo parado Olhando isso aqui Porque Esse jogo você tem que ter paciência E esse é um dos locais onde o fantasma aparece Eu não posso me afastar muito mais do que isso Porque senão ele não vai registrar o fantasma Eu aprendi isso a duras penas Quando eu estava tentando filmar Filmar não, tirar foto do fantasma Na primeira casa Tava no topo da escada Eu até me atrapalhei Acabei fazendo besteira ali Mas ele contou a foto Como Eu não sei se uma foto é suficiente Para a gente abrir a barra toda Então eu vou tentar pegar mais uma Para ter certeza E eu também preciso Dar uma passada um pouco aí com o IMF E E O termômetro Para registrar A gente já pegou uma vez aqui Vamos tentar ver se a gente pega de novo Dessa vez eu vou tentar não ferrar com a Com a coisa Porque o O jump scare que ele te dá Do Do som alto Às vezes Pega você Dito que você se atrapalha E você começa a procurar Onde é que está, onde é que está, onde é que está E no meio da espera Às vezes você tira a mão do Do mouse Esse tipo de coisa E aí você volta ali com a pressa Já viu Bagunça tudo Eu dei uma lida Nos postos da comunidade Steam Tinha gente falando que quando a gente ouve Os sininhos de vento É sinal que o fantasma Está por perto Como ele é o único fantasma Que Fica no porão Então é o fantasma que a gente quer Depois que eu garantir mais uma foto dele Aí a gente tenta Procurar de novo Por outras coisas Pelo menos por uma quantidade de tempo Significativo Aí Eu vou estar levando jogos Que eu faço no meio da semana Com dois jogos de Fasmo E dois jogos de Conrad Stevenson Caso alguém tenha perdido No vídeo que eu fiz No comentário que eu ia tirar o Ghost Hunter Ghost Hunter Não, Ghost Exorcism Da lista Por um tempo Porque Eu me irritei muito Com a mecânica de jogo Da última vez que eu tentei gravar E aí eu troquei ele Pelo Fasmo Eu ia gravar ele Só que eu me irritei tanto Eu tentei várias vezes jogar E o problema sempre Uma série de probleminhas Sempre se repetindo O maior deles O que me irritou mais Era a coisa de Você colocar o item Na cintura E depois o item Não importa Quantas vezes você aperte O botão Para tirar ele da cintura Ele não quer sair da cintura Aquilo me irritou muito Porque estava Ocorrendo Frequentemente E eu cansei Outra coisa que estava Me irritando ali também É que Eu ainda estou aprendendo Aquele jogo Então Eu não consegui ainda Fazer nenhum Exorcismo com sucesso Ali Porque Quando eu achei Que eu ia conseguir Não estava detectando A minha voz Vocês viram que Eu tentei várias vezes O livro não reagia Depois eu fui Na Na base ali De novo Eu tentei usar o livro Na base E na base funcionava Mas ali na 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 casa assombrada No local da assombração Ali não funcionava Eu estava na sala Da assombração Porque a gente tinha visto As orbes E tudo mais Mas Foram uma série De coisinhas ali Que o jogo Estava me mandando Fazer missões De resgate A missão de resgate Ela por si só Eu não vejo problema Se fosse só Resgatar as pessoas O problema é que Você começa Pelo menos Naquelas que Dessa vez Só foi os passos De novo O passo Mas o que eu estava falando O problema É que os itens Eles começavam espalhados Pela casa E eu peguei um fantasma Super agressivo Ali Que Eu nem tenho certeza Do que que era Mas estava Muito agressivo Eu não sei se Porque normalmente Agora Pelo meu nível O máximo que eu posso pegar É um Revenant Em termos de agressividade Só que Eu sei que não era Revenant Porque eu vi Aquele fantasma de pé E o Revenant Naquele jogo Está sempre Engatinhando Só que ele era Tão agressivo Quanto o Revenant Ali Enfim Eu peguei uns fantasmas Que estavam Incomodando bastante Em termos de agressividade Eu estava pegando Só jogo De resgatar E aí Em vez de começar Com os itens iniciais E eu tentar fazer A minha investigação Como eu vinha fazendo Até agora O barulho do vento De novo Eu pensei Ter visto alguma coisa Rapidamente E aí eu apertei Para ter certeza É E aí os itens Começavam dentro Da Da casa Isso estava Ocorrendo Com frequência E Isso Somando a isso O problema De que Os itens Que iam para a minha cintura Não estava conseguindo Usar mais Estava incomodando demais Porque Como eu tinha que pegar Os itens No meio da casa E naquele jogo Com o fantasma agressivo Você tem que andar Com o crucifixo E etc Mais alguma coisa Para você Para você Ver onde está O fantasma Tipo a câmera E E por aí vai E aí Para você pegar Qualquer objeto Que está Caído Se você der sorte De começar No No carro Ali com o crucifixo E a câmera Ou no caso Se não tiver A câmera Pelo menos Uma lanterna Para iluminar E você tem que trocar Rapidamente Os itens de mão Que você está Apanhando alguma coisa No chão Ou está tentando Trazer um Um corpo Ali para Para fora Foi um verdadeiro Desastre Foi um inferno E me irritou Profundamente Então Eu Tirei ele Pelo menos Temporariamente Da lista Eu não estou Muito preocupado Com o áudio Porque o áudio Eu já tenho Bastante Eu tenho Barra inteira De áudio Desse Fantasma Mais uma vez Áudio Então Por um período De tempo Pelo menos Até eu Desencarnar Do nervoso Que eu passei E voltar A ter vontade De jogar O jogo Eu vou continuar Com o Conrad Stevenson E o Fasmo Se eu não tivesse Conseguido fazer O Conrad Stevenson Funcionar Provavelmente Eu estaria fazendo Só Fasmo Em vez do Ghost Exorcism Em algum momento Eu vou voltar A jogar ele Eu gosto do jogo Não estou dizendo Que não Eu vou manter A barra de áudio E vídeo dele Maravilha As duas completas De áudio Vídeo não De áudio E foto A gente perdeu O Aquele Opa Ele já falou Que é definitivamente Paranormal Dá pra gente Se concentrar Agora no IMF Eu vou tentar Depois pegar Em vez do Esse é um nível IMF Parece que é normal Embora eles Querem chamar Um eletrician Para garantir Que tudo É conectado Correto Uma coisa Que eu não gosto Nesse jogo É que Quando você Detecta Alguma coisa Que você Verifica Que é normal Isso não dá Ponto nenhum Para a sua Investigação Que é Extraordinary Audio Você deveria ganhar XP Por detectar Alguma coisa E explicar Essa coisa Porque quando você Faz Uma Investigação De caráter Científico Você quer analisar Alguma coisa Testar Essa coisa Mesmo que a hipótese Que você Mesmo que a hipótese Que você quer Se prove Falsa A informação Que refutou Aquela Hipótese Ainda é Valiosa Você registra Ela Você aprende Com aquilo Não consegui Tirar A tempo Por algum motivo Ele demorou Um pouquinho Mais Agora Se ele quer Resolver O problema De possíveis Contaminações Devido A campos Eletromagnéticos Esse tipo De coisa Ele deveria Desligar A força Da casa Toda Não é difícil A gente já Viu Que a Caixa de força Está ali No porão Eu não vou dizer Que eu desligo A caixa de força Do meu apartamento Com frequência Porque eu não Desligo Com frequência Eu não sei Onde Ele acendeu Essa luz Eu acho Que ali Ele tinha Acendido Duas vezes Ele acendeu Aí eu fui lá Apaguei E ele acendeu De novo Alguma coisa Assim Ou o meu Clique Não contou Então quem gosta Do Ghost Exorcismo Me tenha um pouco Me tenha um pouco de paciência Eu não vou jogar agora Porque Por esses dias Porque Eu preciso Me sentir bem Jogando um jogo Eu preciso Ter algum nível Ter algum nível De prazer Com o jogo Eu não vou ficar Jogando um jogo Que só me frustra Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Falta só IMF Nossa, agora eu quase infartei Mas eu não vi luz nenhuma agora Vi luz aquela hora no porão Mas ele não falou nada Teve um IMF que Veio e foi O guia que eu tinha anteriormente Não mostrava Que A informação das pegadas tinha a ver com esse fantasma E aí eu não estava conseguindo Pegar a foto dele Então eu vim Quando eu achei Algo que estava diferente Do que eu tinha visto Porque tem quatro fantasmas nesse mapa E você precisa separar as notas Do que é relativo a cada fantasma Para aumentar as chances daquele fantasma Se manifestar E as notas que eu estava usando Tinha uma que eu não estava Que é a das pegadas E isso estava dando uma diferença Muito grande Incrível Desculpa se eu disparei a câmera rápido demais pra vocês e incomodou alguém, mas eu tava tentando pegar o máximo de fotos. Da outra vez que eu gravei aqui, eu tinha conseguido coisa de 16 XP. Vamos tentar o IMF mais um pouco, porque ele ainda não tá no máximo que ele pode chegar. Desculpa. These IMF readings appear to be normal. O Conrad faz um trabalho meio porco, porque ele não anota aquilo que ele entende ser normal. Eu sei que de repente não é aquilo que ele quer provar, mas não é assim que se faz uma investigação. Quando você faz uma investigação, você coleta todas as informações disponíveis. A que conclusão as informações vão levar no final, isso não é importante. Depois é que você monta o quebra-cabeça, que você entende a situação com base naquilo que foi observado, verificado. Testado, né? Devidamente justificado. Um pouquinho, gente. Então, como eu falei antes, eu tô regravando as coisas aqui com esse fantasma e o resultado foi significativamente melhor. Eu acho que agora eu vou conseguir todos os pontos desse fantasma e antes eu consegui só 16 pontos. O jogo tinha sido parado demais e fadonho demais, então... Eu falei, eu vou tentar de novo. Agora que eu descobri que essa dos passos também se aplica a esse fantasma... Eu vou tentar de novo. Além do foco que você colocar na investigação, eu acho isso legal nesse jogo, você vai ter mais chances de interagir com um fantasma em particular. E essa casa aqui tem quatro. No caso, o senhor Wagner, ele é um residual, ele continua sempre fazendo as mesmas coisas, ele não tem a menor ideia que tem gente morando na casa onde ele morava. Ele não tem a menor ideia que ele está morto. Ele não tem a menor ideia que eu tô aqui. É só uma memória do local. Ele não está realmente aqui. E essa coisa de memória do local, é claro, é... Os períodos são normalmente normalmente, mas eles estão emprimados. Os períodos são normales. Os períodos são normales. Eu quero pegar mais um pouco de IMF Antes de desistir Pra ver se eu consigo pegar o máximo de pontos Eu quero pegar mais um pouco de pontos Ele está gostando de fechar a porta na minha cara agora O IMF meter não deve agir assim, isso é paranormal Consegui Deixa eu dar uma moeda nas notas Ele está convencido que tem entidade paranormal Ele pegou bastante coisa É isso aí Eu acho que a gente conseguiu Pegar o total de pontos dessa investigação Então a gente já vai saindo E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês Uma coisa que eu ainda não mostrei pra vocês Que eu lembrei agora 50 pontos Pegamos o máximo Chegando Em 650 eu consigo comprar a câmera melhor Que eu quero Que vai eliminar completamente o risco De que eu acabe Fazendo alguém Ter Ter algum problema Com Luzes brilhantes ali Tirar várias fotos seguidas Eu imagino Eu vou ter que colocar o aviso de novo O que eu queria mostrar pra vocês Está aqui Aqui no áudio Deve ter botão errado Aí tem uma coisa chata Que você não consegue voltar Não sei se é um pouquinho E volte Aqui a gente vai escolher a localização Aí depois a gente pode escolher o fantasma E ouvir os áudios que a gente já gravou Daquele fantasma Evergreen É o primeiro mapa Segundo mapa Que a gente está fazendo aqui É o É o Polk Street A gente está procurando pela Estava procurando pela presença permanente Que é o Sr. Wagner ali Vamos ver os sons que eu gravei dele Eu não entendo o que ele está falando Eu não entendo o que ele está falando Eu não entendo o chongas Do que ele está falando Eu não entendo o chongas Eu não entendo o que ele está falando Eu não entendo o que ele está falando aqui, ele está falando da esposa dele, provavelmente. Vamos tentar com uma velocidade diferente. Três quartos. Não ajudou em nada. Metade. Não ajudou em nada. Um quarto. Vamos fazer assim. A gente vai ouvir todas elas em três, quatro, ignorando a um que a gente já fez. E depois a gente vai ouvir todas na metade, todas em um quarto, tá certo? Vamos lá. Não ajudou também. Esses cinco, se eu não me engano... Ah, não. Esse que é o que eu... Vamos aumentar o volume também. Vamos voltar para o living shadows. Vamos voltar para o primeiro. Não consigo entender. Não entendo. It's gone. It's gone. Se foi. Não tenho certeza se é isso. Eu apenas quero deslogar do server do jogo da vida. Desculpa, mas aqui eu não posso falar aquela palavra. O YouTube não gosta da palavra. não entendi. Xongas. Vamos ouvir agora com metade da velocidade. Não entendi. E aí? E aí? Vamos lá. Agora a 1 quarto de velocidade. Eu sei que algumas a gente já tinha entendido, mas mesmo assim eu estou tocando nas velocidades diferentes para ver se de repente a gente entendeu alguma coisa errada e entende melhor. Vamos lá. Essa eu não consigo decifrar. 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 É isso. Eu queria que também tivesse um registro das fotos que a gente tira. Que eu saiba que não tem, porque pelo menos eu não achei até o momento. Deixa eu ver se tem alguma coisa de diferente aqui. Acredito que não. Acredito que não. Mas aqui são alguns dos objetos que eu usei para focar a investigação. que você acha tudo dentro do mapa. E algumas das coisas também vem do relato que a família deixa que a gente encontra no e-mail que está ali no computador. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui, por hoje, com o Rádio Stevenson, com o Rádio Bolas de Aço Stevenson. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.